Se tem um bicho que você precisa ter muito medo ao cruzar o caminho, esse bicho é o dragão de Komodo. E você sabe por quê? Ele é um lagartão que pode chegar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. E se você, por azar, levar uma mordida desse bicho do capeta, te prepara, porque a saliva supervenenosa dele pode paralisar os seus músculos e até te fazer perder a consciência. E como o dragão de Komodo pode sentir o cheiro do sangue até quase 10 quilômetros de distância, é provável que se isso acontecer com você, outros dragões de Komodo queiram afiar em você os 60 dentes em forma de faca que eles têm na boca. Pra nossa sorte, ele vive bem longe, lá na Indonésia. E assim, não querendo me achar, eu já estive frente a frente com esse animal. E eu não fiquei com medo. Biologia, é ou não é um tesão?